Recebeu a bola sem marcação. Saltou e tocou de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada foi ruim. Não saiu boa agora, mas pode sair por dentro da gente dentro da área do próprio time. Bustos. Está tentando chegar à linha de fundo. Deixou o marcador da saudade. Ele procura o espaço para cruzar. Rodrigo Dourado. A metida de bola pela direita. Mandou a bola para o ataque. O Internacional está jogando dentro das suas potencialidades. E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo. Abrem pelas pontas. Eu acho que é o jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo fã. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O goleirão mandou lá para frente. Ele está buscando o jogo. Gabriel. Início de jogo. Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Tyson. Fez a inversão do jogo. Olha o drible. Gabriel. Passe por cima. Tyson. Obrigado.